Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa quarta-feira, a mãe do pastor Anderson do Carmo, Dona Maria Edna, prestou um depoimento de mais de três horas sobre a morte do filho. Na saída da delegacia, ela falou com jornalistas e foi taxativa ao ser perguntada sobre a deputada federal Flor de Lis. Ela afirmou que não tem Nora, que a Nora está morta e que é para esquecerem dela. O ministro Sérgio Moro parabenizou a polícia federal depois de ela mandar prender quatro suspeitos dos ataques cibernéticos ao seu celular. Ele também se mostrou indignado e espantado com o alcance dos ataques, afirmando que recebeu apenas três das 5.616 ligações feitas pelo grupo. O lutador Anderson Silva se naturalizou norte-americano. Em uma cerimônia nessa terça, ele e os filhos se tornaram cidadãos dos Estados Unidos. Anderson Silva vive no país há 10 anos. E o Comitê Olímpico da Tóquio 2020 anunciou que as medalhas serão feitas de material reciclado. O ouro, a prata e o bronze dos prêmios vende eletrônicos usados e a captação teve a ajuda de escolas. Mais dessas e de outras notícias, você encontra em nosso site, acesse pleno.news. Inscreva-se também em nossas redes sociais para ficar sempre bem informado. Pleno News é notícia de verdade.